E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora Project Cars Super Cars no Autódromo de Dubai Se inscreva no meu canal, dê o seu like, isso ajuda na divulgação do vídeo Como vocês estão vendo aí, tem uma chuvinha leve pra dificultar só um pouquinho Vamos lá então Cheguei já começando o jogo, passando todo mundo Tem o primeirão Agora eu tenho que tomar cuidado, olha quase que eu rodo agora Tomar cuidado aqui pra não rodar aqui com o carro, senão já era Com carro não, com Kart Estou jogando na minha Logitech G27 Câmbio automático Automático não, estou jogando manual Borboletas Jogar automático não tem graça Tá aí, bela cidade de Dubai Olha só que curva-se nisso Sai pra lá, sai, sai, sai Vamos lá galera Me dei mole aqui, olha Segunda volta, estou em terceiro lugar, passando agora pra segundo Toma cuidado aqui pra eu não sair da pista Olha só, tem um maluco aqui tentando me tirar Mas aí eu recupero o segundo lugar E perco tudo de novo Rapaz Dá licença, dá licença, dá licença Sai da minha frente Sai da minha frente cara Ai caramba Que bosta Não gira não, cara Não gira não Segura aí É a primeira vez que estou jogando Com Super Kart É isso aí galera Vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal aí Deixe o seu like Deixa também o seu comentário também O seu comentário é muito importante também Valeu galera, até a próxima Fui